Oi gente, bom dia pra vocês. Eu vou falar aqui sobre o Jonas agora, né, porque como a gente se separou, né, eu nem ia tocar no nome dele aqui nos meus vídeos, né, porque eu não tenho precisão de estar falando dele, até porque nós já estamos separados, mas eu tô vendo uns vídeos que ele tá fazendo de mim aí, coisa que eu não faço, primeiramente, né, porque eu não sou uma vagabunda, como ele tá dizendo. Agora, o que eu acho engraçado é porque separou e a culpa não foi minha, né, porque foi questão dele, agora ele tá querendo colocar a culpa sobre mim, né, porque tudo que eu ficava dentro daquela casa, né, arrumava as coisas tudo lá, né, nem poder sair pra ir buscar alguma planta na casa de uma pessoa eu não podia ir, né, já que ele quer que eu fale, eu vou falar agora. E também, agora, ele bebia as cachaça dele, né, bebia as cachaça dele e vinha me chamar de todo nome, sendo que eu só ficava dentro daquela casa fazendo as coisas pra nós, né, que as coisas que ele disse que eu tenho agora foi ele que me deu, sendo que a única coisa que eu trouxe daquela casa lá foi a cama das crianças, o meu forno, né, porque a cama foi o que comprei, né, e eu vou conseguir tudo e nem vai precisar dele, não, eu ia lá buscar o guarda-roupa, eu não vou mais, eu ia lá buscar o armário de cozinha, a única coisa que eu vou fazer é buscar o meu documento porque eu falei pra ele que a única coisa que eu queria era as coisas das crianças, né, que pertencessem às crianças, mas aí depois eu falei pra ele que ele disse que ia deixar tudo lá porque ele ia vender tudo, aí quando eu cheguei lá não tinha mais televisão, não tinha fogão, não tinha panela, não tinha nada, aí eu, beleza, eu pensei que tava aqui, senão não tinha nem vindo, aí eu fui e busquei a cama das crianças, o forno e a máquina, aí isso é tudo, tudo que ele me deu é isso aí, tudo que eu tenho é por causa dele, sendo que trabalhou foi os dois, nós dois trabalhando lá fazendo vídeo, nós dois trabalhando sempre no comércio, agora ele fica me defamando como se eu fosse uma vagabunda, aí é sacanagem, né. Gente, continuando, eu nem ia tocar no assunto do Jonas, né, eu não ia falar porque não tem precisão de estar falando dele, mas, caralho, ele fica me defamando aí como se eu tivesse mesmo fazendo essas coisas, sendo que eu só fico lá em casa e aqui na casa da mãe, é de lá pra cá, às vezes quando eu vou lá na praça, mas as meninas, porque eu até agora não tenho macho nenhum, como ele tá falando, saiu de lá inventando uma história que eu tinha fugido com um cara novo lá, né, ele saiu inventando isso aí, eu já perguntei pra ele, mas ele afirma que eu saí com esse cara, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que isso é mentira, mentira dele, inventaram até uma história que eu mandei o cara ir lá fazer coisa com ele lá, me ligaram, falando isso eu falei, olha só, se vocês continuarem falando isso aí, eu vou na delegacia da parte por calúnia, porque eu não fiz nada, tá, eu não fiz nada, aí me deixaram de mão, porque eu jamais teria coragem de fazer alguma coisa com ele, né, porque eu não tenho essa precisão, eu vou conseguir minhas coisas sem ter ajuda dele, eu tenho a ajuda de Deus, né, e como eu disse, a única coisa que eu trouxe daquela casa lá, foi a cama dos meninos, a máquina e o forno, que se eu soubesse que ele ia falar que tudo que eu consegui foi por causa dele, até negócio de limite de cartão, sendo que a conta é minha, né, porque tudo que ele mandou foi, depois que a gente separou, né, tudo que ele mandou foi 600 reais pra me pagar a fatura do limite do cartão, e 500 reais no começo, que eu comprei coisa pras crianças, né, e paguei a fatura, que as coisas ficam lá e as coisas que ele levou, viu, pra vocês terem noção. Pois é, gente, eu só vim fazer esse vídeo aqui pra desmentir tudo que ele tá falando, porque isso é mentira, né, e se eu ficasse calada, eu estaria confirmando uma coisa que eu nunca fiz, foi sair pra ir pra negócio de gandaia, como ele fala aí, agora tá com um monte de homem, que ele me botou até um áudio pra mim falando que agora eu podia curtir minha vida aí, como se eu tivesse saindo assim, meu Deus do céu, e eu saí de lá fugida, mas a Kevly, porque ele tava bêbado lá querendo acabar com tudo, né, eu não saí com homem nenhum, e eu não sei da onde ele inventou essa história. Gente, e eu não sei que limite é esse, porque, é, eu não, sinceramente, eu não sei que limite é esse que ele me deu, né, porque, até mesmo se eu comprar qualquer coisa no meu cartão de crédito, eu não sei se ele vai pagar, né, porque, sinceramente, eu não sabia que ele ia dar e pedir limite lá pro banco, pro meu nome, né, porque, até onde eu sei, eu não sabia disso aí não, viu, não sabia disso aí não. E também eu não sabia que, depois que a gente se separasse, né, ele não ia ter conteúdo, ia ter que tá falando, me defamando, será que o conteúdo dele agora vai ser inventando coisa de mim, coisa que eu não faço vai ser isso, porque, eu só vim fazer esse vídeo aqui porque eu ouvi ele falando essas coisas de mim, né, caramba, velho, eu nunca fiz nada disso aí, ele saindo, falando isso aí, dizendo que eu sou puta e não sei o que, igual as outras, e eu aqui só na casa aqui dos meus parentes e lá em casa, arrumando as coisas tudo, né, até porque eu tava com febre esses dois dias, só que eu tô melhor, mas é isso, tá, isso aí dele é tudo mentira, eu não ando saindo assim não, se eu muito fui, foi numa praça ali com as meninas, né, e eu não tenho macho também não, isso aí é tudo mentira dele, porque eu não tô com ninguém não. E também, gente, quando eu arrumar alguém, eu não vou ter precisão de estar escondendo, como ele tá falando aí que eu tenho alguém, só que eu tô escondendo, quando eu tiver alguém, eu mesmo vou chegar e mostrar aqui, tá, e primeiramente, eu não vou estar escondendo igual ele tá falando, não, essas mentiras dele aí. Gente, e essas coisas que ele tá falando que foi, tá brincando, né? Gente, e as coisas que ele tá falando que tudo foi ele, tá, aquele guarda-roupa que comprou foi eu, se ele falar que foi ele, ele tá mentindo, o painel da TV também foi eu, e o armário de cozinha, ele deu uma ponta, né, uma parte, assim como o celular dele, eu também dei uma parte, né, e eu não sabia que depois que a gente separasse, ele ia falar que tudo tinha sido ele, tudo tinha sido ele que tinha conseguido, porque se eu soubesse não tinha nem de pegar lá a máquina e o forno e a cama do menino, que foi a única coisa que eu peguei, e agora ele tá falando que tudo que eu...